olá pessoal seja muito bem vindo hoje ao nosso canal nós queremos mostrar este maravilhoso pé de Jamelão é uma fruta bastante saborosa e ela vai carregando assim em diversas quantidades e ela ainda está largando as suas flores e o seu fruto é bastante adocicado é uma árvore frutífera que cresce bastante e como nós podemos ver pessoal este pé aqui é um pé novo ainda mas aqui ele desenvolveu muito bem neste lugar é um fruto bem conhecido e nós estamos mostrando para vocês este maravilhoso pé de Jamelão o seu fruto não é muito grande e nós vamos entrando então por dentro deste pé de Jamelão há bastante folha caído por aqui realmente é espetacular e assim ele já está bem maduro eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo vídeo do cantinho da roça e com todos com Deus e um forte abraço a todos